Obrigado, obrigada, obrigado, coisa linda. Agora vamos para o nosso ator, Danilo, ator. Vai zarpar, vai zarpar. O navio se pôs ao mar e o grande desafio é navegar. Navegar por águas desconhecidas, ainda muitas vezes não desbravadas. Muitas vezes medo toma conta. É uma inquietação, um vazio gigante. O medo do medo de descobrir o novo, de desbravar o desconhecido. Nós somos desafiados, no ano de 2000 e 2021, a superar os nossos próprios milímetros. A vencer os nossos próprios milímetros. E quanto orgulho, quanto amor, quanta esperança. Quantos trabalhos lindos surgiram. Quantos amigos, colegas, professores se jogaram ao... Sem medo de ser felizes. Pois o único objetivo era educar, ensinar, criar fontes, caminhos, construir o novo. A vocês, a nós, professores, o nosso muito obrigado. E voer aos professores. Não é sorte de vocês aqui que foram sorteados, não. Foi Deus que colocou vocês aqui para trazer essas mensagens. Olha, gente. Três mensagens diferentes. Terminamos a obrigada com essa poesia. Fazendo a gente navegar. Navegar é preciso. E que bom que nós estamos todos em alto mar e com coragem. Muito obrigado, gente. Que coisa linda. Parabéns pelas mensagens de vocês. Emocionaram tantos corações. Tinha que ter um artista junto para emocionar, como está dizendo aí, a Sil. Só faltou a Diana dizer da onde que a Diana é. Diana, né? Diana, tá aí. Diana. De onde que você é? E da onde também? Eu quero saber da onde... Tem a Diana que não falou e o Danilo também. Da onde que o Danilo é? A Edinara é de Santa Catarina. Diana, da onde você é? Eu moro em Macaparão, na Pernambuco. E sou professora de Timbaúva, Pernambuco. A Zona da Mata. Então, um abraço para todos os professores da Elvira Maranhão e de todas as escolas. De Timbaúva e de Macaparão. Um sotaque gostoso. Um sotaque gostoso. Esse sotaque dá para ver que era ali de Pernambuco. É gostoso. Gente, eu adoro os sotaques. Porque o sotaque nos coloca, nos posiciona, né? Defenda essa aqui. Eu vejo que tem um sotaque, o meu sotaque é meio misturado. Tem um sotaque um pouco do interior, um pouquinho de Curitiba. Mistura tudo porque eu já misturei. Não perdi mesmo. Eu não quero perder o meu sotaque raiz também. Mas vai lá, Danilo. De onde você é, Danilo? Danilo congelou? Eu sou de Marte, interior de São Paulo. Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Sou pedagogo de formação. Trabalho na educação infantil. Ensino fundamental. Ator formado também. Contador de história. E levanta a bandeira da arte e educação. Viva a arte e educação. Já está convidado para... Aqui no Instituto Casa Grande tem um evento que nós vamos fazendo no mês de novembro sobre ludicidade. Então, Danilo, passa o seu contato para a Priscila. Priscila, passa. A Priscila tem que ter contato. Então, você já está convidado para estar no nosso evento de novembro. Você prepara aí. Vem para cá. Falar sobre ludicidade, contação de história. É nossa praia também. Então, novembro está com a gente. Entendeu? Vem a ser aqui mais perto do Instituto. Meninas, fantásticas falas de vocês. Muito obrigado. Obrigado por sair com a gente. Obrigado, Lupeira. Obrigado, Anilo.